Um adolescente de 13 anos foi picado por um escorpião dentro de uma pizzaria em Maceió. Ele estava brincando na área kids do estabelecimento. Olha, minha gente, é um verdadeiro perigo, viu? Mas como é que é feito o controle de pragas em restaurantes, hein? Tem fiscalização? Vamos chamar aqui ao vivo o Neto Mota com essas informações pra gente. Neto, esse controle é também uma exigência que é feita pra esses estabelecimentos, o controle de pragas? É sim, Beatriz. E esse controle, principalmente a fiscalização a respeito do controle de pragas por parte dos estabelecimentos, é feito pela vigilância sanitária. Só lembrando que essa denúncia foi feita pela tia do adolescente de 13 anos que estava em um espaço kids do restaurante da pizzaria, na verdade, que fica no bairro da Jatiuca. Segundo a tia, o menino brincava com outras crianças e adolescentes e na hora de sair de um dos brinquedos, quando ele foi calçar o sapato, o escorpião estava dentro do sapato e acabou picando a mão dele. Na hora, o aniversário foi suspenso por parte da família que teve que socorrer e levar o menino até o hospital doutor Elvio Alto, onde ele foi prontamente atendido pela equipe médica. Voltando às responsabilidades dos estabelecimentos, a vigilância sanitária sempre está no pé das empresas, dos empresários, aqueles que trabalham com alimentos, porque pragas como formigas, escorpiões, baratas, acabam levando alguns parasitas para os gêneros alimentícios e isso, claro, não é legal porque causa doenças. Eu estou aqui ao lado do Ayrton dos Santos, que é da Vigilância Sanitária aqui de Maceió. Ayrton, boa noite. Vamos começar falando sobre a responsabilidade de limpeza e detetização dos estabelecimentos como um todo, da parte kids e no geral. Como é que fica? Pois então, Neto, Mota, Beatriz e todo o povo de Alagoas. Primeiro, a Vigilância Sanitária de Maceió fiscaliza hoje aqui em Maceió 80 segmentos. Todos esses segmentos obrigatoriamente têm que apresentar, antes mesmo de liberar o Avará Sanitário, eles obrigatoriamente têm que apresentar o controle de praga, o certificado controle de praga, que tem que ser de uma empresa com CNPJ, com o responsável técnico. Então, isso é muito sério. Quando se trata em produtos químicos, isso é muito sério. A Vigilância Sanitária notifica todos esses estabelecimentos e a obrigatoriedade deles é trimestralmente apresentar o certificado de controle de pragas. Como é que está o acompanhamento desse caso? A Vigilância ficou sabendo através da imprensa, porque o vídeo gravado pela tia acabou viralizando. Quais são os procedimentos que devem ser feitos? Pois então, o importante, Neto, Mota e Beatriz e todo o povo de Alagoas, é saber que todos os empresários aqui de Maceió, tanto do ramo do alimento, de prestação de serviço, hospitais, laboratórios, ou seja, do alimento, eles precisam também colaborar com a Vigilância Sanitária de Maceió. Não contratar empresas, vamos dizer assim, clandestinas. Tem que contratar empresas realmente com responsabilidade, como eu falei anteriormente, empresas que tenham CNPJ, que seja no local adequado, que saiba fazer uma prestação de serviço de qualidade. Primeiro, a higienização é fundamental para que não traga muitos roedores naquele local. A higienização é fundamental. E quando se trata do alimento, mais sério ainda. Portanto, o que a Vigilância Sanitária está sabendo em relação a esse caso foi através de redes sociais, mas que nós iremos até essa pizzaria. Eu acredito que tenha sido feito esse controle de praga, já que a obrigatoriedade dele é trimestralmente todo empresário aqui em Maceió, em qualquer ramo, independente do ramo. Eu acredito que tenham feito esse controle de praga com a empresa clandestina. Eu digo isso porque alguns produtos que essas controladoras de praga trabalham são produtos controlados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, não pode se fazer o controle de praga com qualquer material. Essa orientação da Vigilância Sanitária de Maceió, nós trabalhamos em parceria com todos os segmentos aqui em Maceió, mas os empresários precisam também ajudar a Vigilância Sanitária nesse sentido, de trabalhar com empresas que realmente tenham alvará sanitário. E se houver a ausência do certificado do controle de pragas, ou se a empresa não for regularizada, qual o tipo de punição que esse estabelecimento pode sofrer? Neto, primeiro, quando ele está numa situação muito crítica, a gente notifica e dá um prazo lá de 48, 72 horas. Quanto a situação crítica, ele pode ser multado e até interditado. Já aconteceu em alguns lugares com bastante barata, aquela francesinha, e aí a gente já até, inclusive, interditou alguns estabelecimentos aqui em Maceió. Eles precisam realmente respeitar o consumidor e oferecer um local bem higienizado e trabalhar com produtos de qualidade a ser oferecido à nossa população. Ayrton, até mesmo pelo hábito, nós estamos acostumados a tentar denunciar a Vigilância Sanitária casos de alimentos estragados e outras situações que a gente recorrente aqui, recorrentemente a gente acaba citando. Mas essa situação de encontrar, por exemplo, escorpião, barata, também pode ser denunciada para a Vigilância? Pode ser denunciada no 8752-2000. A participação dos nossos consumidores são os melhores casos, é muito importante. Neto Mota e Beatriz, nós vivemos hoje numa capital turística que mais avança no país, portanto, nós temos que ter locais realmente que ofereçam um produto de qualidade, um alimento de qualidade a ser oferecido, tanto os turistas como os nossos alagoanos também. O controle de praga é fundamental. A Vigilância Sanitária, de olho vivo, cobrando todos esses estabelecimentos, como eu falei anteriormente, é um controle de praga que é cobrado trimestralmente e só é liberado a um vará sanitário para qualquer estabelecimento com a apresentação do controle de pragas. Ayrton, muito obrigado pelos esclarecimentos. Beatriz, o vídeo que acabou viralizando nas redes sociais foi postado pela Kia e nesse vídeo ela acaba narrando que a comemoração do aniversário que estava acontecendo ali, infelizmente foi interrompida por causa deste caso. A produção Cidade AL tentou por duas vezes contato com o restaurante que foi que aparece ali nas imagens. Até agora nós não obtivemos respostas, mas estamos aguardando para vir aqui da caso o empresário, a empresa, o responsável se posicione.